tem um presidente da república que gasta 600 mil reais num avião pra trazer um médico da Bahamas pra dizer que ele não sabe comer camarão e a gente não fica indignado a gente passa desapercebido se o problema do Bolsonaro fosse não saber comer camarão eu poderia ensiná-lo ele tem que tirar a casca e precisa mastigar pelo menos 16 vezes como disse o médico mas não precisava trazer o médico da Bahamas faz uma consulta telemedicina que eles falam tanto pra nós a telemedicina vai resolver porque que não resolveu da Bahamas aqui no Brasil o Bolsonaro lá na telinha na televisão ô cara, aprenda a comer camarão precisa tirar aquela coisa que tem na cabeça que é só casca, aquilo machuca machuca na entrada e na saída sabe? precisa tirar a casca e comer parte pedacinho pequeno e mastiga precisava pagar 600 mil reais de um avião e também vai ter que ver o que você está fazendo no Brasil e não sei se não gostar mas não tem nada mas não tem nada não tem nada não tem nada mas não tem nada mas não tem nada não tem nada não tem nada